Tenta a maior renda nos golpes. Vamos fazer um pouco diferente? Vamos fazer a maior renda por tempo. Um mapa fácil, que dá muito lucro, e que você vai fazer muito rápido. Pega o vídeo. Eita! Fala rapaziada, beleza aqui? Fala é o Neuro, e to aqui mano. Essa aqui vai ser a primeira gameplay comentada de PD3 no canal, só pra vocês entenderem o contexto, tá? Arrotei. E bom, o que acontece, gente? Como vocês viram no início, me pediram pra fazer um mapa que mais dá dinheiro, mais lucrativo e tudo mais. Eu já fiz o Golden Shark, pra quem não viu, no Overkill, Solo, Stealth, blá 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 blá, dá um milhão e pouco. E ele é um mapa, pelo que eu vi, que dá mais dinheiro. Também fiz o Tocano Céu, que dá um milhão e pouco também. Fiz vários mapas que dá um milhão e pouco. Porém, este aqui é um mapa que em questão de tempo e dificuldade, esse é o mapa que você mais lucra no game. Disparado, cara. Mais que arrasando a Cradle. Por quê? Você consegue fazer esse mapa em 6 minutos e não precisa de habilidade, cara. É literalmente você correr e atirar. Por quê, Neuro? Por quê? Por quê? Que merda que você tá fazendo aí de fundo? Mano, eu tô fazendo um speedrun, até uma tentativa de speedrun, e eu peguei essa tentativa de speedrun pra explicar pra vocês como farmar uma boa quantidade de dinheiro em, tipo, pouco tempo. Eu fiz a missão em 6 e 40 e tal. Vocês vão demorar, tipo, de 7 a 8 minutos, se vocês fizerem bem rápido. No máximo, 10 minutos, tá? E o que acontece? Em 10 minutos, eu consegui fazer 630 mil. Muito rápido e sem dificuldades. Não precisa resetar a missão, não precisa falhar. E tem um bônus de exploit ainda no final que eu vou explicar. Basicamente, mano, esse mapa, se você iniciar o 99 caixas no difícil, você consegue... É... Vão ter 6 guardas no mapa, porém, 1 é da câmera, certo? E as câmeras não são blindadas. Então você pode quebrar todas as câmeras e matar todos os guardas, porque só vai ter 5 guardas. Ah, Neuro, mas não sei, tem 4 pagers. Tem 4 pagers. Eu vou trazer um vídeo aí explicando mais sobre o stealth, mas basicamente assim. Se você usar esses 4 pagers do guarda, ainda vai te sobrar um guarda vivo. Se você matar esse guarda e usar o pager desse guarda, o mapa vai estar em estado de atenção e todos os outros guardas vão começar a caçar incansavelmente o que está acontecendo, beleza? Porém, que guarda? Porque são 5 guardas e 1 da câmera. Se 5 guardas morreu, o da câmera não sai e você quebrou todas as câmeras. Então basicamente, você está livre para fazer o que quiser no mapa. Entendeu? Só não esquece de quebrar as câmeras, senão dá ruim, né gente? Então basicamente é isso. Você vai, mata todos os guardas, quebra todas as câmeras e acabou. O mapa é seu, o inteiro. Você pode fazer o mapa inteiro, livre. E óbvio, não deixa o produto se valorizar, porque o produto vale muito a pena. Vocês viram que eu estou fazendo uma speedrun aí. O recorde mundial, se eu não me engano, ele é... 5 minutos e 14. Mais ou menos eu fiz em 6 e 40. E... Bom, é uma tentativa de speedrun, eu estava estudando um pouco o mapa. Teve muitas coisas que me atrasaram aí, que eu vi depois. E umas coisas bizarras que estão acontecendo também, né? Vocês viram no início. Mas, basicamente é isso, tá? É... Só pra trazer um contexto, então em questão de tempo pra ganhar dinheiro, esse mapa é o melhor. Porque o Golden Shark, você acaba, no Overkill, você acaba ficando 20 a 30 minutos. O Tocando o Céu, nem se fala, né? É muito tempo que você fica lá. E... Tirando que esses mapas tem uma dificuldade mais elevada. Esse mapa, você faz no difícil e ganha um dinheiro do caramba, beleza? Então, gente, é isso. Espero que gostem, tá? Me com a comentada por cima. Fique com a gameplay aí e comenta aí se você quer ver o quebrar o recorde do Brasil... Record do Brasil? Não, é recorde mundial e trazer o recorde mundial pro Brasil nesse mapa, beleza? Vou dar uma estudada e amanhã... Amanhã? Amanhã, no caso, tá saindo esse vídeo. Então, hoje, no caso, hoje tem live às 8 horas, 9 horas mais ou menos, beleza? Então, é isso. Espero que gostem do conteúdo e fiquem com a gameplayzinha aí, beleza? Tamo junto. Comenta aí os desafios, beleza? E amanhã vai ter um vídeo especial aí da conquista mais difícil do jogo, fechou? Nada! Speedrun vai prejudicar? coisa que prejudica na Speedrun é você não ser rápido! Ah, e passando aqui no meio do vídeo pra lembrar, se você quer jogar comigo ou quer jogar com a galera, vai lá, twitch.tv barranilhrafuscus todos os dias eu estou fazendo live à noite, beleza? Espero vocês lá pra jogar junto ou pra trocar uma ideia. Tamo junto aqui, ó. Ah, aí sim! Boa! Não esquece de seguir no Instagram, pô! Pô, aí eu aviso quando tem live lá também, vai ver se eu esquece. Agora foi o último aviso, é sério, falou. Vou curtir o vídeo aí. Boa! Estamos quase terminados! Volta para o jardim de guarda e localize o outro container. Localize o outro container? Bypassa o container de segurança e aí eu vou ajudar. Ok, agora para o jardim de guarda você conhece a ferramenta. Find os pontos de GPS e os pontos de GPS. Nossa, só o spot room pra fazer o bagulho? Ele ali é o último. Antes de 6 minutos não dá, velho Queria tentar fazer antes de 6 Mas não vai dar, não Estão preparando a entrega de overkill Bem feito. Agora, faça esses componentes de volta para a semi o rápido possível Beleza 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 6 e 42, velho Foi rápido Quer ver eu bater esse recorde mundial? Eu estou disposto, hein? Gente Para quem está com dúvida de farm de dinheiro Cara, esse mapa aqui para mim é o melhor Em questão de farm de dinheiro Vocês veem que na gameplay eu fiquei um pouco calado Mas é por conta disso O que aconteceu? Eu queria fazer no menor tempo possível Para ver Desenrolando uma estratégia aqui e ali Para ver como é que ia ficar Acabou que eu fiz em 644 O recorde é 5 minutos e 14 Eu já quebro o recorde mundial